É a disputa, é a disputa, é a semifinal do circuito Rancho Primavera É a décima quinta etapa, etapa final Você pode ser o campeão se acreditar no seu potencial O touro é magneto, o touro da Eniabuz Alô Néstor, de toda a galera, abriu a porteira, a fonte do Junior, que tira o garra no boi Com garra, com fibra, com vontade, cadê o povo de Rinópolis gritando pra ele aí? Afonso Júnior Quintino, no magneto da Eniabuz, já abrigou chave de ouro, parabéns Como é bom ver você sorrindo, viu Afonso? Esse cara é um grande cowboy, raçudo, competente Aproveitando o touro magneto, o touro da companhia Eniabuz Queria agradecer a Eniabuz e meu parceiro Valentim Uma das companhias que mais investiram em touros de rodeio na temporada de 2021, 2020 Tá aí o touro magneto fazendo bonito, mas o Afonso faz uma grande passada mesmo na contra Vai cutucando, vai esporeando, trabalho perfeito na pista de Rinópolis Abre a semifinal com chave de ouro, vai ser avaliado e eu aguardo a nota Uma das maiores notas de todo o rodeio, o Afonso 90 pontos ele pula pra terceira posição Ele está 93 pontos atrás da liderança Foi o campeão da última etapa da etapa de número 239 22 anos de idade e ele é bom no touro Pra cima, Vitor! Ele é, ele é, Vitor Manuel Dias, o touro é blindado O touro é da JC do Julinho, portão é credimóvel, 10 ao cabel Já começa Vitor Manuel Dias no blindado Rodando o touro na mão dele, força na munheca O braço pra trás, fazendo bonito Escorando o joelho, passa fora daí Vitor Manuel Dias no blindado, vence os oito segundos, parabéns! Ele já pula e já sai comemorando Toro da companhia JC do Julinho do Bruno, olha o Bruno da Correia Toro máquina, girando na mão, isso é um touro de show E aí, o Vitor Manuel Dias só escora na direita, ó Escora na direita, vai mandando o braço pra trás, vai mandando o braço pra trás Vai cutucando com a conhota, apoiado na direita Suporta o tempo regulamentar de oito segundos Pula consciente depois do toque da corneta Vai ser avaliado, vai chegar entre os dez Boa Vitor, eu tô aguardando a nota Oitenta e sete pontos, ele pula pra terceira posição Vem o Zé Gonzaga, com chances Ontem desperdiçou uma máquina, mas ainda tá bem na competição E o touro é bom, Zé! José Gonzaga Jr. Itaguajé E a cidade dele pediu a porteira Vai Zé, vai no boi, vai no boi Escora no joelho, deixa rodar o braço Pra trás, ai, 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 vai tudo embora Chegando por ali, salva vidas Infelizmente não deu pro Zé Gonzaga no travesso do André de Mogi Olha que saída do touro travesso O touro só precisa de um metro pra fazer o serviço, ó Olha como é que ele entra rodando com a cabeça baixa A anca lá em cima, ó Dá uma olhada, ó Olha como é que vai o coice lá em cima Fica praticamente na vertical E ai o Zé Gonzaga mandando o braço todo Puxou ele pra frente Tocou com a mão direita Rodou a mão na corda Ficou enroscado E ali o apuro do cowboy Tá tudo bem, Zé? Tudo bem com o Zé Gonzaga? Felizmente tá se apresentando De colete de salva vidas, de capacete Nada de mais grave aconteceu Hoje não deu pra ele É máquina de pulos da companhia do André e do Serginho de Mogi É touro travesso na pista de Reinópolis São mais de 100 mil reais em prêmios Leonardo Castro Ferreira O carro pode ser seu Se acreditar no seu potencial No portão da hora Vai trabalhando o Leonardo no touro silêncio O touro é duro demais Ele engarrado Vem uma mão dele O braço em L Queixo no peito Aí é demais Vai tá fora Ele vem pra buscar Vivela de campeão Parabéns Ele nem completou os 18 anos ainda Apenas 17 anos de idade Emancipado pelo pai Cátios Cleio Ferreira Que é um dos grandes cowboys Do mundo e do Brasil De todos os tempos E filho de peixe Peixinho é Semana passada Ele foi campeão No rodeio lá em Chapadão do Sul Já faturou um automóvel Zero quilômetro na carreira Quebrou todo o gelo Nessa temporada E vem 2022 Ele vem forte No sistema de imagens O replay A excelente passada No touro silêncio Da Cia do Júnior Xavier E a nota Do competidor Leonardo Castro Ferreira Eu aguardo ansiosamente Porque ele vai lá Na cabeça da festa Eu acredito Ele é o novo líder Do rodeio Boa Leonardo 87,5 pontos Rafael Ribeiro Reio Pecuária Quem assistiu o rodeio ontem Viu que ele montou Nesse touro E ele vem novamente Ontem ele caiu Com seis e alguma coisa Campeão de Barretos 2018 Campeão do CRP Campeão de Palmital Campeão de Colorado Campeão de Assis Campeão de Santa Albertina Pão no touro Competente Vai pra galera Da Grifio Osvaqueiras Já começou uma disputa Pra Rafael Ribeiro No smoking Da lugar de buqueibus Garra branco Do céu Judiação Não deu Pra Rafael Ribeiro Vai tudo embora Pra você ver Como o touro Nem sempre pula Da mesma forma Ontem o touro Pulou de uma maneira Hoje pulou De outra diferente O branco esperou Ele bonzinho Ali na mão O touro Deu uma brecada Seca com ele Vai até entrar Rodando na direita Mas a maneira Como o touro Pula Girando Joga ele Pra fora da roda Ele afasta da corda Ele perde o contato O touro Da Red Booking Bulls Touro que vem lá De água doce Do norte No espírito santo Valeu Kakao Tá no jeito Ele no portão Da Yamasa Eduardo Matos Pereira No dominó Júnior Da Califórnia Ele tá no croc Tem 30 segundos Já começou No dominó Júnior Eduardo Matos Vai no boi Veio rodando Na mão dele Esquora no joelho Olha só Espanjando Polistino Técnica Vassa Fora daí Ele veio Focado Na disputa Semifinal Parabéns São os novos Garotos São os novos Fenômenos Do rodeio brasileiro 19 anos De idade Mais um Que saiu Direto do radar Pra fazer sucesso Entre os trovões Azuis 2020 Ele já chegou No top 10 Do campeonato Com 18 anos Com 19 Já veio muito bem Nessa temporada Ele vai lá Na cabeça do rodeio Fez uma grande passada No lombo desse touro Dependendo da nota Ele pode chegar Na cabeça Lá da festa Eu aguardo Ansiosamente No sistema de imagens Ele acaba de assumir A liderança Do rodeio Bom Eduardo 89,25 Contos Toro duríssimo Toro praticamente Com uma parada Aqui no campeonato Corteira do alto Posto 5 Vai no Ramadão Voltou no voo Ramadão Ramadão Da FBM Máquina de pulo Não deu São Lourenço da Serra Volta no sistema De imagens Eu quero ver de novo Hoje muda nos Estados Unidos Participa da final A convite É máquina de pulo Zé Toro Ramadão É a companhia FBM Do Filipinho Do Tato de Camanducaia Minas Gerais Ele era o líder do rodeio Antes do início da competição Ganhou um rodeio Semana passada Em Toledo Ganhou dois automóveis Cinco motos Parou duas vezes No Briga de Galo Muito bom no Toro Agora é hora aí Wigson É hora de rangir os dentes Pra cima do menor infrator Wigson Henrique E a galera do Brasil E do mundo Acompanhando você Pelo canal do Youtube Abriu a porteira De ação no Toro Menor infrator Vai Wigson Carra no voo E puxou Pendeu Chute e ação Na disputa Semifinal Vai tudo embora Toro menor infrator Hoje complicou A vida do canhoteiro Wigson Henrique Toro dá um pulo forte Pra fora E vai rodar na direita O Wigson canhoteiro Como é que o Toro Vai jogar ele pra fora da roda Toro pula alto E aí inverte o sentido Agora vai rodar Na contramão Que a gente fala Toro roda na direita O cowboy canhoteiro E ali ele afasta da corda E quando afasta da corda É impossível de voltar Os oito segundos Infelizmente Dedo pra baixo Não deu pro Wigson Deu Toro Menor infrator Da Red Bull King Bulls João Ricardo Vieira Quem sabe pode sair daqui Com título de campeão Da final do circuito O Rancho Primavera Leva um carro pra casa Campeão da etapa Ele é João Ricardo Vieira Portão Wellington Guimarães Já começou pro João Garra do boi Voltou nele Escora no joelho Deixa rodar o touro De contramão João Ricardo Vieira Bandeira vermelha na pista Bandeira vermelha na pista 6.97 Ao abrir da porteira Dá uma olhada Que o touro Sai ali Meio que esfregando E aí O touro Entra rodando Na contramão do João Como é que ele busca o touro O touro joga ele pra fora Ele foi buscar pra poder voltar Ele perdeu o equilíbrio Se escorou no joelho Afastado da corda Tentou segurar 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 Quando ele viu que a corda Não ia dar Ele levou a mão consciente Desamarrou até pra se precaver Faz parte Infelizmente Dedo pra baixo 6.97 Não deu pro João Deu o touro Reverso O touro da Eniabus Ele vem pra segunda montaria da noite Primeira O touro caiu com ele Teve direito Ao touro de reserva Vem o maior ganhador De etapas do CRP São 22 As fivelas De campeão Dentro do circuito Recho Primavera O portão É com a ticola O touro é ativista Saiu ele Samuel Thiago Rodando na mão dele Escorado no joelho Trabalhando Banhas espora Budino Sinal de positivo Vai ser avaliado Parabéns Samuel Tá aí o Samuel Thiago Ele é o atual campeão Do circuito Rancho Primavera Na segunda montaria Agora sim Ele aproveita Consegue fazer Uma boa apresentação Resta saber Se com a nota Do Samuel Thiago Ele vai conseguir chegar Entre os 10 Na classificação Nós vamos agora Ao momento top 5 São os cinco melhores No ranking geral Da temporada E aí Aguardando então A nota do Samuel Thiago Pra ver A sua pontuação Na classificação Da etapa Olha lá Mesmo com a nota Ele vai ficar fora da final 84,75 pontos Felipe Furlan Máquina de pulos Não deu pra Máquina de pulos Não deu pra Felipe Furlan Rogério Precisa parar Precisa parar Feitosa Jogou ele pra Jogou ele pra fora da roda Desceu rapidamente do touro Diz adeus Pra trás Volta 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 Ai 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 Não deu Vai tudo embora Touro Touro Por diante Por diante Vem o desespero Porque ele começa a cair Pra dentro da roda E ai Não conseguiu Voltar em cima da corda Tocou no touro E ai Tomou uma chifrada Caiu por baixo Complicada a vida Do Valeiras Infelizmente Ele não conseguiu Os oito segundos Hoje não deu pra ele Máquina de pulos Toro Catinguele É a companhia Califórnia do Chiquinho Dentro da Guaritinga Momento decisivo Para o circuito Rancho Primavera Na décima posição Vem o vice-líder Da temporada Oitenta e sete pontos Atrás da liderança Ontem ele era o líder Caiu Veio pra segunda posição Nesse momento Se parar Volta pra ponta É com você Boiadeiro Vai pra cima Douglas Ele tá no clock Ele tá no clock Tem 30 segundos Pra largar Douglas aparecido Silva Chapeco é a cidade dele Vai Douglas Encaixa no boi Busca posicionamento Deita pra trás É demais É demais Cadê o povo de Vinópolis Pode bater palmas Ele quer de tudo O jeito Tendo levar a vivela De campeão Do circuito Rancho Primavera Boa Chapeco Ele vai colocar a mão Na chave do automóvel Zero quilômetro Na disputa final Toro bom demais Toro vigilante Olha a técnica do Douglas Pra montar em toros A maneira como ele foi Buscar o toro A maneira como ele jogou O braço pra trás da cabeça Como ele escorou na perna esquerda Buscando sempre o posicionamento Segurando firme na corda Puxando na canhota Mandando o braço com estilo Postura Competência Pulando de pé Depois dos 8 segundos Avaliação dos nossos juízes Rafael Moura Ailton Boy Eu aguardo no sistema de imagens Do CRPTV A nota do Douglas Ele é o novo líder 89 pontos O líder do campeonato Montou Nestor no segundo round Caiu com 2 segundos Ontem ele se recuperou Fez uma grande passada Nesse momento Ele está poucos pontos Ou melhor Está uma parada Está na nona posição 87,25 pontos atrás Se quiser o título Tem que parar no Absolute Sandro Ele é Sandro É Sandro Batista Silva Pedra Preta Mandou Ele vem a mordo Do Absolute E vem na última Da disputa semifinal Dá no jeito Ele é Sandro Batista Abriu A bandeira Vai trabalhando Sandro Esmanjando técnica Esmanjando talento Uma amostra Por aí Mas a fora Não é à toa Que é um dos melhores Do Brasil Sandro Batista No Absolute Parabéns Sem dúvida alguma Dizer que é O melhor cowboy Da atualidade No rodeio brasileiro Faturou 4 etapas Do campeonato Nessa temporada Hoje Ele não deu brecha Para o Toro Absolute Hoje ele cercou certinho Quando abriu a porteira Foi ali que ele caiu No segundo round E aí Hoje ele entrou Confiante demais Toro do Serginho É máquina Gira forte Mas o grandalhão Sandro Batista Não deu brecha Parou os 8 segundos Fez um grande trabalho Vai vir para a disputa final Em igualdade de condições Com todos os outros competidores Todos os outros cowboys Eu aguardo A avaliação dos nossos juízes Para saber O posicionamento De Sandro Batista Na grande disputa semifinal Ele volta para a liderança Do rodeio Boa Sandro 88,25 pontos And lost highway 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 Obrigado.